Você já ouviu falar sobre José Maia Drummond Araújo? É um ator brasileiro. Iniciou sua carreira em 1963 no teatro e em 1975 no cinema. Na televisão, sua estreia ocorreu dois anos mais tarde no programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo. José Maia fez várias novelas. O ator era escolhido para ser protagonista de várias produções, mas tudo mudou após uma acusação de assédio. Aí ele é constantemente visto nas redes sociais. O que aconteceu com a saúde de José Maia? O ex-galã de novelas da Globo é diagnosticado com granulose de Widenar, uma doença autoimune que causa a inflamação dos vasos sanguíneos. Maia ficou internado no fim de fevereiro porque apresentou um sangramento alveolar no pulmão. Nasceu 3 de outubro de 1949, idade 73 anos, Jaguaraçu, Minas Gerais. Se inscreva para mais vídeos.